Você quer ter mais visualizações e mais inscritos no seu canal do youtube, mas você não sabe como fazer isso? Então presta atenção. Por isso eu pensei numa forma de te ajudar a ter o seu canal de sucesso, e assim foi criado o treinamento Viver de Youtube. Nesse treinamento galera eu revelo tudo o que eu fiz nos últimos anos para conseguir ter um canal com mais de 10 milhões de inscritos e que hoje me gera renda, patrocínios, reconhecimento de milhões de pessoas. E não foi só um canal que eu fiz, fiz vários canais, inclusive canal que eu nem apareço, todos os canais com mais de milhões de inscritos. Já pensou você dormindo e caindo dinheiro na sua conta sempre? Com o youtube isso é possível, acontece. Basta você clicar agora no botão saiba mais e vem aprender como é que você pode começar a bombar no youtube hoje. Mas como é que tu descobriu que tu cantava, Fábio? Ah, na verdade eu acho que foi na escola, né? Estava essa música de fã canta no Europe, né? E o meu amigo, que estava na escola comigo, me escutou cantar a música do Europe. Mas, assim, somente porque lembrava, ele era um tecladista, pianista, Michele era o nome dele. Ele falou, você tem uma voz bem parecida com Joy Tempest, né? Você consegue cantar a música quase perfeita como ele. Ele falou, vamos fazer uma banda juntos? Uma banda? Eu falei, o que é uma banda? Tu não era nada da música. Era um moleque, né? E tal. Cheguei a fazer alguma música, covers, né? E depois, com meus amigos de Pisa, cheguei no... No primeiro show da minha vida, que foi Wise Snake, Aerosmith, Vixen, Poison, Monsters of Rock, né? Então, imagina um cara que fica no meio de 60 mil pessoas. Nunca... 60 mil? Logo no primeiro show. Não, não, ele estava como... No primeiro show que ele foi assistir no público. Ah, tá, entendi. Incrível. Aí eu tinha como... 15 anos, 16? 15. Não, pode ser 17. Aí explodiu a tua cabeça aquilo. Yes. Cheguei na minha casa e falei, eu não sei o que é isso, quero fazer isso. Então, comecei a comprar CD, a escutar as bandas. Não, lembro que a primeira duas bandas que eu gostava era o Skidro e o Queensryche. Que era completamente... Diferente uma da outra. Diferente, uma da outra, né? E depois, claro, Maiden, Skidro e tal, Guns N' Roses. É isso aí. Entendi. Aí tu tava viciado já na música. A mosquinha tinha te picado forte. E como que foi que você... Ele não faz ideia do que você falou. A mosquinha tinha te picado forte e foi foda. É, isso aí. Ficou muito errado. Ficou muito errado. É, é, é. É, é, é que eu só... É bom, foi mal. Tá bom, tá bom, tá bom. Tudo bem, tudo bem. Mas como que... Depois que você descobriu esse amor, essa paixão pela música. Tá, tá. Como que você falou, mano, aí vou virar um cantor de rock, rockstar. Como que é esse passo? É, o ponto é que eu não sabia tocar um instrumento. Então, pensei, bom... A melhor coisa que eu posso fazer é cantar. Então, escutando diferentes vocalistas, não? E tentei de mudar a voz mais grave, mais aguda, agressiva, limpa, sozinho, né? E cheguei a um ponto que não era mal para um cara de 20 anos. Não era mal. Mas, claro que não tinha experiência, não? Claro que você precisa de um tempo ficando no palco, fazendo shows para... Ou estudar. E o que é que tu fez? Tu foi estudar ou tu foi para o palco? Palco. Palco. Sempre. Entendi. Eu não estudiei quase nada. Mas, somente... Na minha vida eu fiz somente igual. Ninguém sabe, né? Eu tinha labirinto. E briguei com a banda. Depois do primeiro CD. Que foi quando André chegou na Itália. André Matos. André, André. Ficamos junto um dia, amigos. Ele estava em promoção do Holy Land, sozinho. E ele conheceu a labirinto, a minha banda. E eu briguei com essa banda. E fiquei um ano sem banda. Mas, nesse ano, a minha primeira namorada, a Ingrid, e me apresentou um cara. O nome dele era Bruce Burrini. Que, na verdade, era um boxer. Era um ex-boxer. E barítono. É engraçado, né? Barítono. Barítono é uma classificação vocal bem grave. Muito baixa, né? Grave. E esse cara me ensinou a inspiração. Mas ele somente me fazia fazer esercizio lírico, operístico, né? Ele fumava também, né? E tal. A aula. Eu cantava e ele... Tinha esse dedo que pisava... Ele... Com um dedo, dois, né? Mas, o ponto é... Eu fiquei no lugar dele onze vezes. E tal. Um ano. Somente novanta e três. Fez onze aulas com ele. Cada mês, uma vez. Mas isso... Não sei como... Ajudou muito. Muito, muito. Porque consegui entender como... Como funcionavam as técnicas. Na verdade, você já fazia, né? E ele meio que deu o nome aos bois, né? Ele foi te ensinando... Porque minha voz era pequena, né? Como todos os vocalistas... Eu tentava somente... Pensava somente a chegar no agudo. Então, né? Era nasal, anasalada... Como a maioria dos vocalistas metam. Com ele... Abriu um... Uau... A voz era... Não dobra. Tripla. Enorme. Então... Ele no começo me fazia fazer... Porque ele era um barítono. Então... O exercício... O exercício... O exercício... Tá certo? Era para um barítono. Não para um tenor. Então... Baixo, baixo, baixo... Ah! Você tem uma voz baritonal muito boa, né? Chega quase em toda... Falta somente dois notas... No final do barítono. E depois... A segunda... Não, não, não. Você é um tenor. Não, não. Tá bom. Então... Ele analisou a voz, não? Ele me falou... Que tenho todas as notas de um tenor... E todas as notas de um barítono... Menos dois. Que é... Não é fácil... Para um cara... Já está acima da média... Se você está assim... Mais de uma classificação, por assim dizer. Isso. Mas ele foi um cara... A extensão vocal, né? Ele chama de extensão vocal. Extensão vocal. Isso. É muito grande, né? Mas claro... E nesse tipo de música... Você não usa... Pelo menos uma... Ota... Otaiva? Oitava? Oitava. Você não usa. Porque nesse tipo de música... Todas as bandas compõem música para... Chegar aguda, né? Então... Talvez... Quando acontece... Como agora... Nessa turma acústica... Que com o Marcelo... Tocamos algumas músicas... Com um pouco de ópera... Que a voz... A voz fica... Muito... Grave. Você vê o fã... Talvez que fala... É? Eu não sabia que ele... Dava para chegar nisso aí. Qual música, por exemplo... Que você... A música que eu gravei com... O Christopher Lee... O Saruman, né? E a parte dele é bem... Bem baixo. E outra... É Lamento Heroico. Não é muito grave... Mas a maneira de cantar Lamento Heroico... Que foi a primeira balada em italiano... Do Rapsoli... É bem operística. Então a voz... É muito... Expansiva. Grande... E tem harmônicas. Porque essa é a grande diferença... Entre vocalistas metal... E vocalistas em geral... Vocalistas metal... Solitamente para chegar alto... Pega a voz da cabeça... E falsete. Falso... Falcete... Falso. Porque é falsa. Falso. Porque não tem todas... As harmônicas naturais da voz... Da voz de peito. É somente... Ah... Você tem só a parte aguda... Não tem... Corpo. Isso. Lamento Heroico... Essa música é muito operística. Então a voz é realmente como Pavarotti, né? Tem todas as harmônicas possíveis de voz... E ainda se não é muito grave... O público percebe... Como se fosse grave... Porque... Escuta essas harmônicas na voz. É interessante, né? O famoso vozeirão... No Brasil a gente chama ele quem tem... De vozeirão... Bochone. Bochone em italiano. Ah, é. Bochone. Ah, total. Igual... Você consegue dar um... Um exemplo... Uma palinha... Tipo... De uma música... Cantar uma parte dessa... Que é grave para a galera entender... Como que é? É... Bastante, né? Por exemplo... Essa música que eu fiz com o Christopher Lee... Está a minha parte... Que é... Dulce, né? In the silent... Shades are great... É normal. I will find the place... To escape... The endless night... To find the new sun... Chega ele. I know which is my fate... Born to Arian's all day... I'll be always there... Right... Não é grave, grave... Mas a sensação... Porque você muda a voz... É como se... É um choque... Puta que pariu, né? É outro jeito de cantar, né? Cada dia que você canta essa... Em esse momento... É uma surpresa... É quebra, né? Que da hora... Que da hora...